Quando faço o frango assim, todos me pedem a receita, perfeito para o seu almoço ou jantar. Em uma frigideira, adicione uma colher de sopa de manteiga e deixe derreter. Acrescente uma cebola picada, três dentes de alho ralado e deixe refogar. Adicione 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Pimenta do reino, páprica defumada a gosto, um tomate picado, sal a gosto e misture bem. Finalize com salsinha e cebolinha a gosto e agregue. Em um recipiente, adicione 500 gramas de batata cozida, meia xícara de leite e amasse bem. Em uma panela, adicione uma colher de sopa de manteiga, acrescente a batata amassada e misture. Agora, adicione 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de requeijão e misture novamente. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Em uma travessa, adicione metade do purê e espalhe bem. Depois, adicione o frango. Acrescente o restante do purê e espalhe bem. Finalize com a mussarela ralada a gosto e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. E se você também ama receitas de escondidinho, deixe aqui nos comentários. Eu adoro escondidinho! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Um beijo e até a próxima receita! Um beijo e até a próxima receita!